Então, gente, vamos lembrar, como é que era antes, como é que era antes, como é que era antes da gente fazer o Pronatec, da gente começar a construir institutos federais de educação. Ah, era simples, nós estávamos proibidos por lei. Na época do presidente Lula, em 2005, nós mandamos uma lei para o Congresso que acabava com a proibição do governo federal fazer escola técnica. Vejam vocês o absurdo um governo ser proibido de fazer escola técnica. Essa foi uma lei que nós herdamos do governo anterior. A proibição. Acabamos com a proibição. Qual foi o resultado? Institutos federais de educação.